Os Caminhoneiros Com coragem e determinação Pararam o seu caminhão Mostrando pra toda nação Que o caminhoneiro tem garra e tem bril Aô, amigos caminhoneiros de todo o Brasil Vai aqui o abraço de Leandro Mota e Preferido Enviar um ofício ao senhor presidente Que não atendeu aos nossos anseios Com uma carta pedindo a vossa excelência Tenha compaixão de nós caminhoneiros Não podemos pagar nossas contas Sustentar a família tá feio O pedágio come o que ganhamos E a alta do diesel nos quebra no meio Em 2018, 21 de maio Formou-se uma grande paralisação Fechando estradas, grandes rodovias Foram a Brasília buscar solução Presidente mostrou resistência Caminhoneiros firmes na adesão Vem o povo e apoiou seus guerreiros Mostrando a força de uma nação Cruzar o país com a carga pesada Não é brincadeira nem pra qualquer um Com sol e com chuva e sem ter feriado Transportam progresso sem problema algum Governantes olhem com carinho Essa classe merece atenção O Brasil sem o caminhoneiro é um alicerce sem sustentação Aô, irmãos caminhoneiros Esta música é a nossa homenagem e agradecimento a cada um de vocês